Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Ó Criador do Universo, assombra e a luz alternais, e dando tempos ao tempo, dos seres todos cuidais. Qual pregoeiro do dia canta nas noites o galo, separa a noite e a noite, brilhando a luz no intervalo. Também por ele acordada, a estrela da alva brilhante, expulsa o erro e a treva com sua luz radiante. Seu canto os mares acalma, ao navegante a vigora, A própria pedra da igreja, ouvindo o cântico, chora. Jesus, olhai os que tombam, o vosso olhar nos redime. Se nos olhais nos erguemos, e prantos lavam o crime. Ó luz divina, brilhai, tirai do sono o torpor. O nosso alento primeiro, entoi o vosso louvor. Ó Cristo Rei piedoso, a voz e ao Pai sumo bem. Glória e poder na unidade do Espírito Santo. Amém. Admirável é o Senhor nos altos céus, Aleluia! Deus é Rei e se vestiu de majestade, Revestiu-se de poder e de esplendor. Vós firmastes o universo inabalável. Vós firmastes vosso trono desde a origem. Desde sempre, ó Senhor, vós existis. Levantaram as torrentes, ó Senhor. Levantaram as torrentes, Sua voz. Levantaram as torrentes, Seu fragor. Muito mais do que o fragor das grandes águas. Muito mais do que as ondas do oceano. Poderoso é o Senhor nos altos céus. Verdadeiros são os vossos testemunhos. Refúgio a santidade em vossa casa, Pelos séculos dos séculos, Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Ao Deus que é, que era e que vem, Pelos séculos dos séculos. Amém. Admirável é o Senhor nos altos céus. Aleluia! Sois digno de louvor e de glória eternamente. Aleluia! Obras do Senhor, bendizei o Senhor. Louvaio e exaltaio pelos séculos sem fim. Céus do Senhor, bendizei o Senhor. Anjos do Senhor, bendizei o Senhor. Águas do alto céu, bendizei o Senhor. Potências do Senhor, bendizei o Senhor. Lua e sol, bendizei o Senhor. As tuas estrelas, bendizei o Senhor. As tuas estrelas, bendizei o Senhor. Chuvas e ovários, bendizei o Senhor. Brisas e ventos, bendizei o Senhor. Fogo e calor, bendizei o Senhor. Fogo e calor, bendizei o Senhor. Frio e ardo, bendizei o Senhor. Orvalhos e ardo, bendizei o Senhor. Orvalhos e garot, bendizei o Senhor. Ovários e garot, bendizei o Senhor. Vários e garot, bendizem o Senhor. De chíris e ardo, bendizei o Senhor. Esp hoping in darkness, bendiga ahhh. Amém. Mães e rios, bendizei o Senhor, fontes e nascentes, bendizei o Senhor, baleias e peixes, bendizei o Senhor, pássaros do céu, bendizei o Senhor, feras e rebanhos, bendizei o Senhor, filhos dos homens, bendizei o Senhor, filhos de Israel, bendizei o Senhor, louvai-o, exaltai-o, pelos séculos sem fim. Sacerdotes do Senhor, bendizei o Senhor, servos do Senhor, bendizei o Senhor, almas dos justos, bendizei o Senhor, santos e humildes, bendizei o Senhor, jovens de Israel, ananias e azarias, louvai-o e exaltai-o, pelos séculos sem fim. Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, louvemos e exaltemos, pelos séculos sem fim. Bendito sois, Senhor, no firmamento dos céus, sois digno de louvor e de glória eternamente. Sois digno de louvor e de glória eternamente. Aleluia! Louvai-o, Senhor Deus, nos altos céus. Aleluia! Louvai-o, no excelso firmamento. Louvai-o, anjos seus, todos louvai-o. Louvai-o, legiões celestiais. Louvai-o, sol e lua e bendizei-o. Louvai-o, vós estrelas reluzentes. Louvai-o, céus dos céus e bendizei-o. Louvai-o, e vós, águas que estáis por sobre os céus. Louvem todos e bendigam o seu nome. Louvai-o, que é imutável. Louvai-o, Senhor Deus, por toda a terra. Grandes peixes e abismos mais profundos Fogo e granizo e vós neves e neblinas Furacões que executais as suas ordens Montes todos e colinas, bem-dizeio Cedros todos e vós árvores frutíferas Feras do mato e vós mansos animais Todos os répteis e os pássaros que voam Reis da terra, povos todos, bem-dizeio E vós príncipes e todos os juízes E vós homens e vós moças e rapazes Anciãos e criancinhas, bem-dizeio Louvem o nome do Senhor, louvem-no todos Porque somente o Seu nome é Celso A majestade e esplendor de Sua glória Ultrapassam em grandeza o céu e a terra Ele exaltou o Seu povo eleito em poderio Ele é um motivo de louvor para os Seus santos É um hino para os filhos de Israel Este povo que ele ama e lhe pertence Demos glória a Deus, Pai, onipotente E a Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Louvai o Senhor Deus Nos altos céus Aleluia Assim fala o Senhor Deus Ó meu povo Vou abrir as vossas sepulturas E conduzir-vos para a terra de Israel E quando eu abrir as vossas sepulturas E vos fizer sair delas Saberei que eu sou o Senhor Porei em vós o meu Espírito para que vivais E vos colocarei em vossa terra Então sabereis que eu, Senhor, digo e faço Oráculo do Senhor Cristo, Filho do Deus vivo Tem de pena e compaixão Cristo, Filho do Deus vivo Tem de pena e compaixão Glorioso está sentado A direita de Deus, Pai Tem de pena e compaixão Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Cristo, Filho do Deus vivo Cristo, Filho do Deus vivo E disse ao Sul do Mundo E disse ao Sul do Mundo É fatal Ou seja Abre-te Bendito seja o Senhor Deus de Israel O que a seu povo visitou e libertou E fez surgir um poderoso salvador E fez surgir um poderoso salvador Na casa de Davi, seu servidor Como falara pela boca de seus santos Os profetas desde os tempos mais antigos Para salvarmos Para salvar-nos do poder dos inimigos E da mão de todos quantos nos odeiam Assim mostrou misericórdia a nossos pais Recordando a sua santa aliança E o juramento abra o nosso Pai De conceder-nos que libertos do inimigo A ele nós sirvamos sem temor Em santidade e em justiça diante dele Enquanto perdurar em nossos dias Serás profeta do Altíssimo Homem Pois irás andando à frente do Senhor Para aplanar e preparar os seus caminhos Anunciando ao seu povo a salvação Que está na remissão Que está na remissão de seus pecados Pela bondade e compaixão de nosso Deus Que sobre nós fará brilhar o sol nascente Para iluminar a quantos jazem entre as trevas E na sombra da morte estão sentados E para dirigir os nossos passos Guiando-os no caminho da paz Demos glória a Deus Pai, óle importante E a seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Olhando para o céu Jesus deu um suspiro E disse ao surdo mundo É fatal Ou seja Abre-te Roguemos a Deus que enviou o Espírito Santo Para ser luz santíssima no coração de todos os fiéis E digamos Iluminai, Senhor, o vosso povo Bendito sejais, Senhor, Deus, nossa luz Que para vossa glória nos fizeste chegar a este novo dia Iluminai, Senhor, o vosso povo Vós que iluminastes o mundo Com a ressurreição do vosso Filho Fazer brilhar pelo ministério da Igreja Esta luz pascal Sobre a humanidade inteira Iluminai, Senhor, o vosso povo Vós que pelo Espírito da verdade Esclareceste os discípulos de vosso Filho Enviai à vossa Igreja este mesmo Espírito Para que ela permaneça sempre fiel à vossa mensagem Iluminai, Senhor, o vosso povo Luz dos povos Lembrai-vos daqueles que ainda vivem nas trevas E abri-lhes os olhos do coração Para que vos reconheçam como o único Deus verdadeiro Iluminai, Senhor, o vosso povo Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ó Deus, Pai de bondade Que nos redimistes e adotastes como filhos e filhas Concedei aos que creem no Cristo A verdadeira liberdade e a herança eterna Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor nos abençoe Nos livre de todo o mal E nos conduz a vida eterna Amém